Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo assim num formato um tanto um pouco diferente do normal que vocês estão acostumados vocês sempre estão acostumados com os meus vlogs mas hoje eu vim contar uma coisa assim que vocês sempre perguntam sempre tem gente, em todos os vídeos tem alguém perguntando por que ele não fala português, por que ela não fala português, se ela fala japonês, se os meus filhos falam português ou japonês enfim, eu vou responder algumas das dúvidas de vocês na verdade eu acho que eu vou contar um pouquinho da nossa história e aí vocês cessam todas as suas dúvidas pra quem não sabe, eu moro no Japão muita gente acha que confunde eu morar na Coreia ou algum lugar assim eu sou casada, tenho três filhos eu vim pro Japão quando eu tinha idade de 12 pra 13 anos, mais ou menos acho que sim, era mais ou menos estudei aqui por um tempo, estudei particular fiz testes, fiz milhares de cursos todos os cursos que vocês podem imaginar eu fiz todos esses cursos eu fui criada bilingue acredito eu assim que eu posso me chamar de bilingue, claro então eu fui criada escutando sempre o japonês e o português só que quando eu vim pro Japão eu não sabia nada nada, nada, nada versus nada em japonês eu tinha o ouvido treinado pra escutar o japonês mas eu não tinha a compreensão pra poder transformar essa frase em japonês não sei se vocês conseguem entender isso então eu tinha o ouvido treinado sim pra isso só que quando eu chegando aqui no Japão o vocabulário do japonês que eu aprendi lá no Brasil com os meus avós, com os meus parentes a minha parentela era praticamente o meio onde eu convivia era praticamente 95% só de japonês então eu aprendi um japonês assim meio arcaico então era um japonês assim que os japoneses aqui do Japão não entendiam então são palavras bem antigas são palavreadas assim que não usava no dia a dia então quer dizer, eu tive que zerar, recetar tudo que eu sabia e que não sabia e aprender tudo sozinha novamente então foi com muito trabalho foi com muito assim que eu posso dizer com muita dedicação que eu aprendi o japonês que eu sei hoje no começo todo mundo pergunta assim como que é Angela, me dá uma dica de como aprender o japonês gente, eu aprendi o japonês assim realmente tendo contato e escutando muita música eu acredito que aprender o japonês é basicamente igual você aprender o inglês e eu aprendi com muita música então eu escutava a música eu anotava as palavrinhas o bom do japonês é que você lê aquilo que você vai pronunciar já o inglês é diferente você vai ler e nem sempre aquilo que você lê é a pronúncia então essa é a diferença também de você aprender o inglês para o japonês então eu acho que o japonês é muito mais fácil de você aprender eu aprendi o japonês assim realmente foi no dia a dia me comunicando com as minhas amigas tentando fazer novas amizades e o melhor de tudo gente é que eu sempre fui muito mas muito cara de pau assim de querer aprender e dava risada se eu errava eu nunca fui daquela pessoa assim de me esconder e dava risada e fazia piada comigo mesma com esse convívio todo eu acabei aproveitando e absorvendo tudo o que eu podia em japonês e aprendendo muitas coisas uma que a gente é muito mais nova a gente aprende muito mais rápido também depois disso veio eu me casei o meu marido ele é descendente ele é da segunda geração mas ele fala português então nós nos casamos e tivemos os nossos filhos o Giovanni de começo a língua materna dele sempre foi o português eu sempre falei com ele em português no entanto que quando eu fui trabalhar deixei ele com 3 anos eu deixei ele numa escola brasileira só que gente só que nessa escola aconteceu alguns fatos alguns episódios assim que não foram muito legais que ele acabou assim desenvolvendo um certo bloqueio para o português ele estava numa sala que realmente não era para a idade dele colocaram ele por engano lá e estavam forçando ele a aprender matéria de um ano da primeiro ano né com apenas 3 anos então foi um erro não sei foi troca da direção naquela época da escola enfim teve esse trauma esse bloqueio na mente do meu filho do Giovanni e por isso que assim ele meio que se distanciou da parte da língua portuguesa mas eu sempre falei com ele em português e no determinado momento assim que eu vi que ele estava se rejeitando muito ir para essa escola ele assim ele sempre foi uma criança muito tranquila ele sempre foi uma criança assim que transparecia tudo que ele sentia e naquele momento quando eu vi já logo nos primeiros dias que ele estava se rejeitando porque vinham buscar ele em casa né ele estava se rejeitando a entrar dentro da condução eu percebi que tinha algo errado e já fui logo na escola ver o que estava acontecendo então num específico dia assim ele se rejeitou chorou realmente não queria e estavam tentando colocar ele dentro né do carro e eu falei que não que não tinha necessidade daquilo então naquele mesmo dia eu fui conversar com a direção mais séria eu queria saber o porquê né o que estava acontecendo e aí eu percebi né todo mundo percebeu na minha volta que ele estava na sala errada porque ele sempre foi grande e com a idade né a idade que ele tinha de três anos não era pra ele estar no primeiro ano a primeira série não sei como vocês estão falando agora no Brasil mas ele estava no primário já no primeiro ano primário então foi um choque muito grande porque na hora que a professora falou que o desenvolvimento dele estava um pouco mais devagar que dos outros alunos mas que ele já sabia as letrinhas e realmente ele vinha pra casa com as letrinhas e falava e eu ficava meu Deus né eu achava nossa tá muito ensino do Brasil que uma criança de três anos já sabe montar frases já tá sabendo montar palavras e tá fazendo continhas eu falei nossa onde que a gente vai parar sendo que eu aprendi isso né quando eu tava entrando no primeiro ano e aí eu percebi que realmente ele estava na sala errada e ali foi um choque pra mim porque ainda bem que ele não ficou muito tempo ele ficou basicamente acho que um mês mais ou menos que eu notei isso que eu fiquei relutando comigo mesma eu falei imagina não deve ter nada de errado as professoras são super competentes a escola é super recomendada uma coisa assim né não é muito barato essas escolas brasileiras então relutei relutei comigo mesma mas fui a fundo e fui ver e realmente era aquilo naquele mesmo momento eu tirei o meu filho da escola não pensei duas vezes e nem sabia porque né eu trabalhava numa fábrica e eu tinha necessidade de deixar o meu filho em algum lugar e comunicando com algumas amigas eu coloquei ele numa creche não é creche é tipo um jardim só que particular era assim basicamente quase o mesmo preço só que eu tinha que pagar um pouco a mais ainda porque ele tinha que ficar num setor porque a creche esse jardim não abria tão cedo e do fato dele ser particular mas eu coloquei ele ali e gente foi assim eu acho que é a melhor experiência da minha vida no entanto que hoje assim eu olho pros meus filhos eu nunca mais coloquei numa escola brasileira não do fato tem experiências ótimas é claro pais que só querem colocar nas escolas brasileiras mas a minha experiência não foi muito legal assim foi esse episódio que aconteceu que por isso que o Giovanni se meio que bloqueou querer não o aprendizado mas o interesse de sempre estar falando em português e gente foi como dar um clique assim em menos de um mês ele já tava falando o japonês ele já tava com um amiguinho dentro de casa brincando e mesmo as vezes assim com um pouco de mímica um pouco assim com como posso dizer com um pouco de dificuldade mas ele tava conseguindo se virar com as crianças e criança é tão lindo né o jeito deles aprender mesmo eu sabendo né a dificuldade de você aprender uma nova língua eu tava com um pouco assim de receio mas assim no meu coração assim tava um pouco assim mais tranquilo do fato de eu ter passado por isso então só que eu nunca imaginei que o Giovanni ia se recusar em falar em português mas hoje eu acredito que seja esse trauma e conversando com ele ele também me afirmou que foi por causa disso ele tem pavor de estudar em português mas agora sim com um pouco mais de idade que ele tá tendo ele vai fazer 15 anos né esse ano então ele já tá assim se desenvolvendo melhor falando mais um pouquinho ainda com a ajuda dos vídeos né então ele tá tentando assim relaxar um pouco mais e tentar falar um pouco mais em português mas foi esse episódio que aconteceu com ele e eu acredito assim que o Giovanni ele tá numa idade assim que eu já passei por essa fase não pelos mesmos problemas pelo mesmo episódio só que aconteceu comigo assim que teve uma época da minha vida que eu recusei em falar em português eu lembro dessa época que quando eu já tava estudando e trabalhando ao mesmo tempo eu tava meio que recusando falar o português porque as minhas amizades eram todas japonesas o meu redor o meu convívio era mais com o japonês e quando eu ia trabalhar assim tinha sim os brasileiros mas eu me dava me conectava melhor com os japoneses não por ser puxa saca nada disso mas assim eu me comunicava eu tinha mais amizades com as japonesas então eu chegava em casa e continuava falando em japonês ainda meus pais eles entendem japonês a minha mãe ela era japonesa nata mesmo só que registrada no Brasil e ela entendia perfeitamente o japonês então não tinha essa complicação e eu achava até legal de eu estar falando japonês dentro da minha casa aonde que eu sempre falei em português então foi uma coisa assim bem legal eles aceitaram e o meu pai também por ele ser brasileiro puro assim ele nunca nunca reclamou nada e eles sempre me responderam mas chegou numa época que a gente vai pegando mais e mais idade né e aí eu conheci o meu marido e foi bem nessa época com uns 6 anos assim mais ou menos que eu conheci o meu marido que eu comecei a falar um pouco mais de português então eu deixava de falar o japonês e começava a falar mais português ele sabe japonês também ele está há muito mais tempo no Japão do que eu ele acho que deve estar uns 5, 6 anos a mais do que eu aqui no Japão contando ao todo nós começamos a namorar a conviver mais assim no meio de brasileiros aí a gente conhece a família e aí vai desenvolvendo mais o português do que o japonês e aí as amizades japonesas né vai começando a ficar um pouco mais pra trás mas ainda temos todas essas amizades aí japonesas só que hoje assim não tanto contato que cada um pegou teu rumo né então vocês já souberam mais ou menos como que foi a minha experiência com o português e o japonês e agora das crianças o do Jun por exemplo ele recentemente né iniciou já o seu primeiro ano primário aqui no Japão que é o Shogaku Itinensei só que eu já tô vendo algumas quedas do português e o japonês ele tá ficando em alto aqui em casa eu percebi isso do fato do Giovanni também ele só comunicar em japonês desde quando o Jun nasceu ele sempre falou em japonês eu sempre falei em português então muita gente assim meio que dá uma risadinha fala nossa que engraçado né o Giovanni fala em japonês se você responde em português confesso pra vocês que isso daí pra mim assim não chega a ser engraçado mas assim eu tenho esperança que um dia ele possa vir falar em português isso daí vai ser uma vitória muito grande pra mim também porque ele vai conseguir se comunicar com os parentes no Brasil né tanto que a da minha família a cada família do meu marido porque até hoje a gente nunca voltou pro Brasil então eu acredito que tudo tem um tempo como foi com a minha experiência eu acredito que com o Giovanni vai ser a mesma coisa porque eu nunca parei de falar em português dentro de casa e com o Jun eu tô vendo a mesma dificuldade ele às vezes tem dificuldade de falar em português às vezes esquece gente ele conviveu seis anos da vida dele seis anos olha seis anos da vida dele sempre falando em português e questão assim de menos de um ano ele adotou o japonês na vida dele também é a mesma experiência que eu tive né a maioria das amizades dele é tipo 80% das amizades do Jun é japonês os amiguinhos que vêm procurar ele aqui em casa são todos japoneses no entanto que na escola ele não tem dificuldade nenhuma graças a Deus eu já coloquei ele direto na escola japonesa e fiz todo aquele processo de aprendizado do jardim né da pré escola eu fiz tudo em casa como um homeschooling só que agora assim do fato de eu ter muito serviço de manhã eu faço tradução à tarde eu vou pra escola e à noite eu trabalho com o YouTube faço vídeos e tenho os meus outros meus outros interesses também então assim fica um pouco assim sem tempo de ajudar ele né nessa parte agora de poder colocar o português só que como lá na escola onde eu trabalho tem aula de português então eu já tô assim comunicando a professora lá da escola ela falou pra mim né que ela vai dar aula pro Jun em português então agora eu só tenho que esperar conversar com ele direitinho eu esperei somente esse ano eu falei pra ela né que eu vou esperar somente esse ano o primeiro ano pra ele se adaptar bem pra introduzir agora a leitura em português o abecedálio e tudo mais né que é um conjunto pelo menos pra ele saber ler em português então isso daí eu acho muito importante o Giovanni ele sabe só que pelo fato assim desse afastamento ele perdeu o interesse então tipo deve ter esquecido só que é igual andar de bicicleta né gente é só a gente ir relembrando aos poucos ir devagar que aí ele acaba engrenando e aí ele acaba lembrando tudo de novo então com o Jun eu tô vendo essa dificuldade dele agora que o português dele tá caindo e o japonês dele tá super em alta agora mas eu acredito que isso daí também seja uma fase uma coisa que eu vou fazer com o Jun que eu fiz diferente com o Giovanni é que agora que ele aprendeu o japonês que foi tudo ao contrário né do Giovanni com o do Jun foi tudo ao contrário então eu tô tendo experiências diferentes então com o Jun agora eu vou engrenar com ele o português né e vamos ver como que vai ser e eu vou contar todas as minhas experiências aqui apesar de já ter estudado bastante coisa sobre bilinguismo tem muita gente que fala muito mais língua do que duas, três, quatro línguas né só que é com tempo é com muita dedicação também e vem do interesse da criança então eu acredito que o YouTube os vídeos aqui vão me ajudar bastante porque ele ama ama ter essa conexão com vocês ama falar com vocês pega a câmera aí de vez em quando então eu tenho certeza que vai ser sucesso essa nossa operação em falar introduzir o português até ele aprender a ler em português e eu não vejo a hora dele poder ler um livro em português pra vocês também como ele lê em japonês agora com a Vitória gente pra quem não sabe a Vitória ela tem apenas ela recentemente fez quatro anos agora em janeiro e eu tô percebendo nela que ela também tá introduzindo o japonês bem aos poucos desde vocês têm aí os vídeos bem antigos aí vocês podem ver que sempre foi a mesma linhagem eu sempre falei em português com os três com todo mundo aqui dentro da minha casa é português que comanda a não ser quando chega amiguinhos japoneses minhas amigas japonesas aí a gente toma o japonês aqui dentro mas quando é só nós aqui somos nós os brasileiros natos então a gente fala em português aqui dentro de casa e aí quando eles começam a se desembestar aqui e falar em japonês eu já falo para, para, para português que eu não tô entendendo nada como que é nossa, hoje eu esqueci o meu óculos português não tô entendendo eu até brinco assim com eles aí a gente pega na brincadeira mas aí eles acabam falando em português e deixando um pouquinho o japonês da porta pra fora eu falo, né que pode falar em japonês e deve falar em japonês incentivo em falar em japonês até na escola onde que ele estuda o Jun eu falo pra ele que é pra ele falar somente em japonês mesmo com os amiguinhos brasileiros porque lá é o ambiente japonês e a Vitória eu tô vendo essa engrenagem dela aos pouquinhos ela colocando as palavrinhas assim sem eu ensinar gente, é tudo sim nada forçado o Giovanni o Jun e a Vitória não foi uma coisa nada forçada as crianças realmente elas absorvem tudo que a gente faz o nosso convívio então ela já tem ela já consegue assim assim assimilar quando eu vou trabalhar ela fala assim mamãe onde você vai eu falo vou fazer tsuyako e ela sabe que tsuyako é tradução então tipo ela já sabe que eu vou trabalhar a mamãe vai pro shigoto então o shigoto ela já sabe ela sabe até a tradução do que é shigoto a mamãe vai pro trabalho ou então ela também ela fala assim mamãe a mamãe vai pro byoin e ela sabe que é hospital então eu posso falar das duas maneiras com ela porque é super normal quando a gente mora num país assim que não é o nosso no caso né a gente morando aqui no Japão a gente sempre colocar nas nossas frases mesmo falando em português palavras japonesas então você sempre vai ver um brasileiro falando ah daijobo ah tudo bem aí fica uma mistureba danada só que aí a gente acaba amassarocando todas as duas línguas e aí a gente acaba entendendo tudo no final dá tudo certo e o bom que a gente sempre vai enriquecendo o nosso vocabulário então a Vitória ela tá assim ela tá pegando palavrinhas absorvendo frases já que eu tô achando um máximo e ela já tá até fazendo trocadilhos já em japonês tem um amiguinho do Jun que sempre tá aqui em casa ele chama como é que ele chama Jun? o Jun tá ali então tem um amiguinho do Jun que chama Taiga-kun e tem aquele sorvete que a Vitória ama que vocês sabem muito bem que é o Garigari-kun e a Vitória chama o Taiga-kun de Garigari-kun e ela faz esses trocadilhos assim na sacanagem mesmo mesmo sabendo que o nome do menino é Taiga-kun e ela fala Garigari-kun vem cá mas ela tem um pouquinho assim de dificuldade de falar Taiga né porque você tem que meio que Taiga né meio que inglês com japonês e é uma mistureba porque o japonês também é uma mistureba do inglês ela fala Garigari-kun que pra ela é muito mais fácil né gente vamos falar sério até eu achei bonitinho chama o menino de Garigari-kun coitado e é isso gente então eu tô vendo assim que na Vitória ela tá se adaptando assim no japonês e criança é criança aprende super fácil super rápido é incrível a desenvoltura deles e eu tava pesquisando eu sempre tô pesquisando sobre o bilinguismo como que é que a gente tem que agir de que forma e aí eu vi eu tô dando meus passos certos nisso e eu acredito que no fim de tudo eles vão saber as duas línguas tanto o japonês quanto o português e também vão ter que aprender o inglês né porque é uma matéria aqui no Japão o Jun já faz inglês e eles vão aprender o inglês também só que com aquele sotaque de japonês que eu acho o O do Borogodá mas a gente pode ajudar né nós que somos brasileiros podemos ajudar na pronúncia e eles têm melhor pronúncia por também falar em português né essa é uma das vantagens também bom gente essa daí foi um pouquinho do meu relato né do que eu passei muito muito obrigado por vocês terem assistido não se esqueça de clicar aí no like de compartilhar esse vídeo e de deixar um comentário aqui comenta aqui pra mim o que é que vocês acharam o que é que vocês esperavam né de como que era o procedimento se você também teve alguma experiência conta aqui pra mim como que foi e é isso gente um beijo e até o próximo vídeo tchau fui tchau